A primeira senhora que me tinha ouvido, a tal que vivia em França, reapareceu e perguntou, estou humilde, como é que ele está? Não, ele não tem jeito nenhum. Que disparado, isso é impossível. Eu vou pegar nele porque vou ficar agora aqui uns meses ou até uns anos em Portugal e foi realmente meteórico. O tempo que deu para uma, considera que eu era totalmente incapaz, deu para esta me pôr a fazer a primeira audição. Então, é claro, eu suponho que foi uma coisa muito simplesinha, mas lembro-me de me dizerem, estão ali os senhores muito importantes. Era um muito grande e um muito pequenino. Lembro-me de virem falar comigo, um, soube mais tarde, ou percebi mais tarde que era, de facto, muito importante, depois era o Luís de Frentejo Branco e o outro, o pequenino, era o Viana da Mota. Que vieram assistir a essa minha primeira audição, passados dois meses, pouco mais, do que de ter começado a aprender. Quer dizer, devia ser uma coisinha de nada, mas está bem, mas pronto.